Talvez você não saiba, mas essa semana o governo Lula tomou mais uma medida para dar poder aos sindicatos. O sindicalista Luiz Marinho, ministro do trabalho de Lula, revogou uma portaria que permitia que empregadores e funcionários decidissem por conta própria sobre o trabalho aos domingos feriados. A correria durante a semana é tamanha, que aproveitei o último domingo para fazer o tração do meu bebê e comprar o tênis da escola da minha filha que estava pequena. Mas eu não sei se isso vai ser possível com a mesma facilidade daqui em diante, já que agora vai depender dos sindicatos a autorização para o funcionamento dos estabelecimentos aos domingos feriados. Perde o trabalhador, que vai precisar pedir autorização para o sindicato para trabalhar. Perde o empreendedor, que corre mais risco de multas e processos. Perde o consumidor, que pode não ter a oferta do serviço por puro capricho dos sindicalistas. Está cada vez mais claro, os sindicatos que são dominados pelos partidos de esquerda vão ganhar cada vez mais. E quem vai perder é você, que só quer trabalhar, empreender ou consumir no dia e na hora que tiver vontade.